O assunto é muito atual, ainda que escrito há 150 anos. Eu não diria que eles previram que nós falharíamos na conservação do nosso planeta, pois senão nós estaríamos fadados ao fracasso. Eu creio que os bons espíritos, conhecedores de nossas imperfeições, de nosso orgulho, de nossa vaidade, ou seja, do nosso atual estágio evolutivo, sabiam que se nós não tivéssemos a devida orientação, nós poderíamos falhar e fracassar em nossas existências. Então, o que eles fizeram? Nos orientaram para que no seu devido tempo, quando o nosso progresso intelectual e nosso progresso moral fossem capazes de lidar com as questões necessárias ao nosso desenvolvimento tecnológico, nós soubéssemos preservar a vida de nosso planeta. Nós soubéssemos tratar os seres que aqui vivem com o respeito necessário. Nós soubéssemos tratar o nosso meio ambiente com a devida cautela, pois crescimento não significa que o homem possa impor-se a todos os outros seres do planeta, desrespeitando inclusive a harmonia que existe na conservação na vida, aqui. Portanto, os bons espíritos tiveram o cuidado de nos trazerem essas lições, para que nós, sabedores das nossas responsabilidades, orientados por eles, quando tivéssemos que tomar as nossas decisões no trato com o nosso planeta, nós fôssemos responsáveis, para que não só nós, como as gerações futuras, pudessem ter um planeta vivo, um planeta saudável, um planeta em que todos os seres que neles habitam tivessem direitos a viverem em paz e harmonia, conforme Deus nos criou. Deus dotou os homens e os animais irracionais de instinto de conservação, porque no homem este instinto, às vezes, deriva para a crueldade. Deus dotou o homem e os animais irracionais de instinto de conservação, realmente. Mas o homem, em virtude do seu atual estágio evolutivo, em que ele ainda se sente o dono do mundo, se sente como o centro do universo por sua prepotência, por seu orgulho, por sua vaidade, por todos aqueles defeitos que nós ainda temos que corrigir, Ele, muitas vezes, age com crueldade para os demais seres vivos que a criação colocou conosco, para que juntos e harmoniosamente crescêssemos e aprendêssemos a conviver respeitando a capacidade e a função de cada ser vivo em nosso planeta. A crueldade do homem, ela será naturalmente extinta quando ele perceber que todos somos filhos de Deus e membros dessa criação maravilhosa que é o nosso mundo. E aí, animais, plantas e todos os outros seres que compõem o nosso habitar, terão o respeito necessário no trato pelo homem. Vemos muitos lugares do planeta que se encontram inexplorados, talvez pela dificuldade de acesso. Será que a própria natureza cria essas dificuldades para a preservação futura? A nossa casa, o nosso planeta, é muito grande, cheio de muitos lugares repletos de mistérios que o homem ainda não explorou. Isso acontece não porque a natureza esteja se defendendo do homem, mas porque Deus, em suíntes da bondade e sabedoria, deixou que nós, os seres vivos que habitamos este planeta, alcançassem e descobrissem os mistérios que nele existem através do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento, do nosso desenvolvimento, aliado ao progresso intelectual e o progresso moral, para que, dessa forma, nós não agíssemos de maneira irresponsável em nossas explorações dos lugares mais distantes, das profundezas do universo, da imensidão do mar, ou seja, de todos aqueles territórios em que nós ainda temos curiosidade e desconhecimento. Mas, no seu devido tempo, Deus vai permitir que cada um alcance o entendimento e o conhecimento de toda a sua criação. André, a lei de conservação aplica-se só ao meio ambiente? Querer manter-se jovem, em boa forma, saudável, com muita energia, é normal, é um desejo que quase todos nós temos. Porém, quando esse desejo de manter-se jovem extrapola o nível do racional, em que nós não aceitamos o processo natural de envelhecimento de todo ser vivo, porque nós temos um tempo de validade em nosso planeta, nós nascemos, crescemos e desencarnamos. Todos, sem exceção, cumprirão esse programa. E nós devemos aceitar que cada etapa de nossa vida cumpre um papel fundamental para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento nessa existência. Na infância, nós nos preparamos, nos habilitamos a enfrentar as dificuldades, as provações e as tarefas que a vida nos irá apresentar. Na juventude e na maturidade, nós nos pomos em provação para vermos se já somos capazes de realizar aquilo que nós propusemos. E na velhice, nós fazemos um balanço e nós até, muitas vezes, contribuímos com nossa experiência para que o nosso semelhante também possa cumprir com suas tarefas. Então, nós devemos aprender que esse processo natural de envelhecimento deve ser respeitado, preservando, sim, toda a nossa vitalidade, toda a nossa energia, toda a nossa racionalidade para que a velhice não seja um tormento, e sim uma etapa mais produtiva ainda de nossa existência, através de nossa experiência, de nosso aprendizado, em que nós podemos compartilhar com o nosso semelhante aquilo que nós aprendemos nessa existência. Muitas pessoas querem conservar-se jovens, não aceitando a velhice. Estariam elas indo contra a lei natural? Querer manter-se jovem, em boa forma, saudável, com muita energia, é normal, é um desejo que quase todos nós temos. Porém, quando esse desejo de manter-se jovem extrapola o nível do racional, em que nós não aceitamos o processo natural de envelhecimento de todo ser vivo, porque nós temos um tempo de validade em nosso planeta, nós nascemos, crescemos e desencarnamos. Todos, sem exceção, cumprirão esse programa. E nós devemos aceitar que cada etapa de nossa vida cumpre um papel fundamental para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento nessa existência. Na infância, nós nos preparamos, nos habilitamos a enfrentar as dificuldades, as provações e as tarefas que a vida nos irá apresentar na juventude, na maturidade, nós nos pomos em provação para vermos se já somos capazes de realizar aquilo que nós propusemos. E na velhice, nós fazemos um balanço e nós até, muitas vezes, contribuímos com nossa experiência para que o nosso semelhante também possa cumprir com suas tarefas. Então, nós devemos aprender que esse processo natural de envelhecimento deve ser respeitado, preservando, sim, toda a nossa vitalidade, toda a nossa energia, toda a nossa racionalidade para que a velhice não seja um tormento, e sim, uma etapa mais produtiva ainda de nossa existência, através de nossa experiência, de nosso aprendizado, em que nós podemos compartilhar com o nosso semelhante aquilo que nós aprendemos nessa existência. André Luiz, a pergunta 713 do Livro dos Espíritos questiona se existe um limite para o prazer nos bens materiais que a natureza impõe. O que os Espíritos respondem? Na questão 713, os Espíritos nos colocam claramente que sim, existe um limite para os nossos prazeres, para o gozo de nossos prazeres. E esse limite é traçado pelo necessário. Quando nós extrapolamos o que é necessário para a nossa vida, a natureza nos cobra, nos lembra que nós excedemos. Se nós, ao buscar a satisfação de nossas atividades, nós extrapolamos esses limites, nós passamos mal. Quando comemos em excesso, quando bebemos em excesso, quando fazemos atividades físicas em excesso, a natureza nos lembra disso. Se comemos em demasia, passamos mal, ficamos indispostos. Se bebemos em demasia, perdemos o controle de nosso raciocínio, de nossos movimentos e desenvolvemos uma enorme ressaca no dia seguinte. Se passamos noites em atividades de balada, de saídas, desrespeitando a nossa necessidade de repouso, o nosso corpo nos lembra disso. No dia seguinte, tornando o nosso raciocínio mais lento, a nossa disposição menor, a nossa capacidade de reagir às questões que o dia nos apresenta de maneira inapropriada ou, muitas vezes, sem sentido. Então, o que a natureza nos faz é nos dar a capacidade de aprendermos com os nossos erros, nos mostrando toda vez que nós passamos os limites do necessário em nossa vida. E isso é fundamental, porque se nós não tivéssemos esse alerta, nós não seríamos capazes de nos corrigir, de melhorarmos. E assim, nós estaríamos fadados a repetir sempre os mesmos erros em nossas vidas. O limite entre o necessário e o supérfluo é relativo. A civilização criou necessidades que o homem não tinha em seu tempo de selvageria, mas, ao mesmo tempo, a civilização ajudou o homem a desenvolver o seu senso moral, o seu raciocínio, de modo que, à medida que ele vai evoluindo, se aperfeiçoando, ele também vai criando condições para que a vida em sociedade permita que cada um tenha as suas necessidades atendidas, sem que nós retiremos do nosso semelhante o seu necessário para viver. Ou seja, o atendimento de minha necessidade não pode ser feita em detrimento do atendimento da necessidade do meu semelhante. E isto, à medida que nós vamos crescendo enquanto sociedade, nós vamos aprendendo a respeitarmos mutuamente, sabendo garantir o direito de cada um, de modo a que nós possamos suprir para aqueles que não têm condições o que lhes falta. Isso é o que o nosso desenvolvimento moral garante. André Luiz, A vida atualmente é voltada para a busca dos prazeres, conforto e tudo relacionado a elas. Isso poderá afrouxar o esforço de progredir no homem? Não. se o homem tiver claro o que realmente é importante para ele, ou seja, que a sua vida é a do mundo espiritual. Que o tempo que aqui ele passa na Terra enquanto encarnado é um tempo em que ele se utiliza para crescer, para aprender, para testar os seus conhecimentos, para espiar os seus erros. ele tendo claro isto em sua mente, a busca por prazeres e conforto será aquela relativa para que os seus objetivos possam ser alcançados, para que o seu desenvolvimento, para que o seu crescimento, para que o seu aperfeiçamento se faça em função das atividades que lhe forem propiciadas. Ele não se perderá assim buscando prazeres e confortos que nenhuma utilidade tem, pois ele sabe que o que realmente importa é nos prepararmos, nós crescermos, evoluirmos enquanto seres imortais, enquanto espíritos imortais, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos valores morais, o nosso intelecto e assim nós poderemos ponderar o nosso esforço por alcançar o conforto e o prazer necessário para que ele não exceda ao que é imprescindível para que nós compramos as nossas tarefas nessa existência. se temos que buscar conservar nosso corpo, habitação do nosso espírito, é incorreto queremos o que há de melhor? o nosso corpo, a nossa morada, o nosso instrumento de trabalho que Deus nos concedeu, nos emprestou para que nós realizássemos o nosso aprendizado, o nosso crescimento, a nossa evolução nessa existência, ele deve ser, sim, preservado, conservado, tratado com carinho e respeito, procurando sempre dar-lhe as melhores condições para que, como qualquer instrumento que nós utilizamos, ele cumpra as suas funções. Mas nós não devemos perder de vista que, entre tratá-lo bem, conservá-lo bem, mantê-lo em condições de ser um instrumento útil ao nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, não implica em só querer tudo que ele possa ter de conforto, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma utilidade. nós não podemos perder de vista que esse instrumento de trabalho que é o nosso corpo, ele merece todo o respeito, como qualquer outro que nós utilizamos em nossa vida. Mas nós não dedicamos a eles mais do que o necessário para que eles sejam preservados, mantidos e conservados em sua integridade, para que eles exerçam, assim, as tarefas que lhe serão exigidas. Então, o homem deve ter claro que o seu corpo é uma morada divina, um instrumento divino que nos foi emprestado e ao qual nós devemos devolvê-lo quando terminar esta encarnação. O fato do ser humano se alimentar com carne animal vai contra a lei da natureza? O homem ainda necessita se alimentar de carne animal em função da própria materialidade do seu corpo e das exigências que ele tem para exercer os seus trabalhos. Na medida em que nós fomos evoluindo e que o nosso trabalho fosse cada vez se tornando mais intelectual e menos físico, a necessidade de repormos as nossas energias e termos um corpo que necessite de tanta proteína animal irá diminuindo. Hoje nós já temos outras fontes de alimentação que possam suprir as nossas necessidades energéticas. Porém, isso exige um balanceamento alimentar maior. O homem ainda tem necessidade de uma alimentação mais forte, rica em proteínas animais para exercer suas atividades. Não sendo elas as únicas e exclusivas de que dispomos. Dá sim para ter uma alimentação saudável abstendo-se da alimentação de carne. Mas é mais difícil e muitas vezes em função de nossas atividades ela pode ser prejudicial à saúde de nosso corpo, tirando a nossa capacidade de realizarmos as atividades que necessitamos. Mas, com a nossa evolução, com o nosso aprimoramento, cada vez mais nós iremos nos abstendo de sacrificar os nossos irmãos animais para suprir as nossas necessidades energéticas. Pois, isto é o que nós devemos buscar. Dar ao nosso corpo o necessário de energia para que ele possa cumprir as nossas necessidades de trabalho, à medida possível, sem sacrificar os nossos irmãos animais. qual é o ponto de vista de relação em ao sacrifício de tantos animais na descoberta de doenças? nos últimos anos, o ser humano vem alcançando enorme avanço científico, principalmente no campo da saúde. E, para tanto, ele utilizou-se de experimentos e pesquisas com animais, infringindo a eles, muitas vezes, sacrifício e dor. Atualmente, vários desses experimentos já não necessitam mais utilizar esses animais, mas ainda temos muitos campos de conhecimento em que a utilização de nossos irmãos animais é imprescindível. E, quando isso for necessário, nós não podemos infringir dor, sofrimento. Nós devemos tratá-los com respeito, com carinho, de maneira a que eles, sobre nossos cuidados, não sofram desnecessariamente, pois Deus permitiu que nós utilizássemos os recursos do planeta para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas isso não nos permite tratar os seres sob nossas costelas com desrespeito, com crueldade ou com desumanidade. Então, nós devemos sempre, se necessitarmos utilizarmos dos nossos animais em nossas pesquisas, tratá-los da melhor maneira possível e sempre o mínimo necessário. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto